Samba Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica Um dia desses me mando pra lua Como ela vou brincar Papá, cumpá, cumpá Um dia desses me mando com a rosa Vaso do coração, me varro da razão Um dia desses me mando para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval, floresce o tropical Mariazinha do Curuzú Todo momento penso em turco Contem água nesse deserto Seu cabelo lança moda, garotinha sempre com o pé Um dia desses me mando pra lua 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 Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval, floresce o tropical Mariazinha do Curuzú Todo momento penso em turco Contem água nesse deserto Seu cabelo lança moda, garotinha sempre com o pé Um dia desses me mando pra lua Um dia desses me mando pra lua Um dia desegrega initial caleρο Um diaığım Música Música Um dia desses me mando pra lua, com ela vou brincar, papá, cumpá, cumpá. Um dia desses me mando com a rosa, vaso do coração, me varro da razão. Um dia desses me mudo para o amor, pois lá bem sei quem sou. Um dia desses que o mundo vai à rua, brincar de carnaval, floresce o tropical. Mariazinha do Curuzu, em todo momento penso em tu. Quando tem água nesse deserto, seu cabelo lança mal na garpeça e no cupeta. Tá bonita, Angelica. 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 Tá bonita.